A Prefeitura de Governador Valadares prorrogou o prazo de vencimento das parcelas dos tributos Taxa de Lixo, IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e SSQN fixo para o dia 30 de abril. A medida se fez necessária em virtude da substituição do software responsável pela emissão de todos os documentos de arrecadação municipal, certidões, alvaraz e demais ferramentas tecnológicas de uso cotidiano da administração tributária municipal. Está aí o recado da Prefeitura Municipal de Governador Valadares.